Bom, esse vídeo aqui não vai tratar de crítica nenhuma, a gente só vai usar o nosso espaço aqui agora para recomendar para você que está assistindo ao nosso canal 5 filmes de ficção científica que estão disponíveis no catálogo da Netflix. Vários deles envolvem viagem no tempo, outros deles envolvem questões mais voltadas para o sobrenatural, mas todos eles têm como mote a ficção científica. Por isso, se você quiser saber quais são as nossas 5 recomendações, fique aqui com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal 5 Tons com vinheta nova. De novo. De novo, vou falar todos os vídeos dessa semana. Mais uma vez eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal porque o seu feedback é sempre muito importante para a gente, tá bom? Então não se esqueça aí de se inscrever, como é aquele negócio do sinuzinho que as pessoas falam? Isso, ativa o sininho também para receber as nossas notificações. Acho isso uma besteira, mas enfim, faz aí. Bom, sem mais delongas, sem enrolação, a gente vai já indicar para você então os 5 filmes que são de ficção científica que você pode assistir na Netflix hoje se você quiser. O primeiro filme que eu gostaria de indicar para você que é de ficção científica e está na Netflix é um filme chamado Paralisia. É um filme de 2017 que já está disponível no catálogo. Na história desse filme, ele se passa em 2067, mais de 7 bilhões de pessoas já morreram no planeta e dois agentes precisam voltar para 2017 para tentar evitar o apocalipse. E aí eles começam a entrar numa trama muito doida de viagem no tempo, de várias linhas temporais também, de tentar alterar a realidade. E isso é uma coisa que está bastante em voga hoje, tanto na Netflix quanto no cinema, enfim. É uma coisa que está sendo bem discutida, então é bem legal você assistir porque esse filme realmente vale a pena. É um filme ótimo, é um filme que empolga quando você está assistindo. E é o tipo de filme que trata de apocalipse com um viés mais focado na ficção científica mesmo, que a maioria dos filmes de apocalipse é só aquela coisa da desgraça, acabou mesmo, enfim. Aqui é a humanidade tentando evitar o apocalipse e por isso usa da viagem do tempo. O segundo filme que eu gostaria de indicar para você é um filme chamado Anon. Se passa num futuro próximo onde a tecnologia já dominou o mundo inteiro e ninguém consegue mais viver sem a tecnologia. Por causa disso, a privacidade deixou ele existir. Tudo é público, toda a vida pessoal de alguém está registrada na internet, qualquer pessoa pode acessar. No meio dessa história, um detetive precisa descobrir por que o perfil de um serial killer foi completamente apagado de todas as redes, foi apagado da internet e praticamente para todos os outros ele não existe mais. Esse filme então discute a questão da memória, a questão da tecnologia interferindo na nossa vida cotidiana. É protagonizado pelo Clive Owen, que foi o cara que fez Closer. Ele foi indicado Oscar de melhor ator coadjuvante por Closer e tem vários filmes aí famosos. Ele faz bastante filme com Steven Soderbergh e ele fez, eu acho que o último filme famoso que ele fez foi Valerian. Ele era o vilão de Valerian, que é um filme ruim. Enfim, vale a pena assistir esse filme também, é um filme muito bom. O terceiro filme que eu gostaria de indicar que tem esse viés de ficção científica é um filme chamado Extinção. É um filme de 2018 e é original da Netflix. Nesse filme o homem começa a sonhar com uma invasão alienígena e começa a ficar meio paranoico com isso, mas as pessoas em volta, claro, não acreditam nele e tá achando que ele tá tendo pesadelo ou qualquer coisa do gênero. Acontece que um dia, um belo dia, um dia de sol como hoje, os sonhos desse homem se tornam realidade e ele precisa salvar sua família de uma invasão alienígena porque as suas visões são bem pessimistas a respeito dele próprio e do que vai acontecer com sua família também. Como ele acredita que ele tá conseguindo antever o futuro, ele tenta a todo custo evitar que essa invasão se consume, que os alienígenas tomem a Terra e também tenta salvar sua família de um desastre iminente. Esse filme é protagonizado pelo Michael Peña, que é bastante conhecido também do público, mas pelas suas comédias. Ele hoje tá no universo Marvel, por exemplo, fazendo um papel de comédia nos filmes do Homem-Formiga. Ele é o cara lá que ajuda o Homem-Formiga nos seus planos e tal. Ele é um bom ator, é um excelente ator de comédia e aqui ele faz um raro papel dramático que é muito bom também. É ótimo de assistir e é um filme que surpreende pelo final também. O quarto filme que eu gostaria de indicar pra você é um filme chamado Aniquilação. Este é um filme de 2018 e é protagonizado pela Natalie Portman, que já é vencedora do Oscar de Melhor Atriz, e pela Jennifer Jason Leigh, que foi indicada ao Oscar de Atriz Coadjuvante pelo filme Os Oito Odiados, do Quentin Tarantino. Na trama, o personagem da Natalie Portman tem o marido desaparecido, porque ele foi investigar aí um mistério, numa missão secreta, que ele acaba sumindo, desaparecendo. Ela, como uma bióloga, acaba então se oferecendo pra entrar numa expedição, que vai entrar em um lugar que é proibido pelo governo dos Estados Unidos, e lá tem vários mistérios, várias coisas que acontecem ali, que estão completamente fora daquilo que ela interpreta como real. O filme então ganha muitos pontos, porque é um filme de suspense, é um filme que mistura ficção científica com suspense, a gente fica tenso o tempo inteiro pra saber o que vai acontecer. Esse filme tem excelentes efeitos visuais, quase foi indicado ao Oscar, ele tava na pré-lista de 10 filmes ali, que são aquela pré-lista que o Oscar faz pra indicações ao Oscar de melhores efeitos visuais, mas infelizmente acabou não entrando. O filme tem excelente qualidade, tem um ótimo roteiro, ótimas atuações, e vale muito a pena assistir. E por fim, o quinto e último filme que eu gostaria de indicar pra você, que é de ficção científica, que você pode gostar, é um filme chamado Durante a Tormenta. É um filme espanhol de 2018, que envolve questões de linhas temporais. Na história desse filme, uma mulher chamada Vera se muda pra uma casa, aonde um garoto viveu há 28 anos, e ele era um menino e morreu atropelado. Acontece que por um defeito no espaço-tempo, ela consegue se comunicar com ele através da televisão, impede que ele morra. Só que isso altera o espaço-tempo e ela acaba indo dormir, e quando ela acorda, o mundo é outra coisa. Ela não tem mais marido, ela não tem mais filho, e aí começa a se embaralhar três linhas temporais que são desenvolvidas nesse filme, que lembra muito filmes como Efeito Borboleta, que lembra muitas séries também que envolvem essa questão das linhas temporais, da realidade alternativa que acaba se misturando. E é um filme excelente, é um filme que tem feito bastante sucesso aqui na Netflix, e eu gostaria de convidar você a assistir a nossa crítica desse filme, porque a gente já assistiu, a gente já fala que esse filme realmente é muito bom, a crítica tá desse lado aqui, se você quiser assistir, tá bom? E outra coisa, se você depois de assistir esse filme, se você já assistiu esse filme, você pode assistir ao nosso vídeo explicando esse filme também, porque muitas pessoas não entenderam o embaralhamento das linhas temporais, e nós fizemos questão de explicar pra quem não entendeu. O vídeo tá desse lado aqui também, se você quiser assistir, tá bom? Recomendo todos esses filmes pra você, se você quiser assistir filmes de ficção científica com muita qualidade, é só entrar na Netflix e se divertir. Me dá um gole dessa coca. Obrigado, tô ficando com sede, ó. Isso aqui é Coca-Cola, não é a Pepsi com fetos que o Olavo de Carvalho fala. Não tomo Pepsi porque o Olavo de Carvalho falou que é feita com fetos. Não é? É, melhor prevenir, né? Vai que seja. Não sei? Ah, se for aí eu tomo. Muito obrigado então a você que assistiu esse vídeo até o fim, se você assistiu algum desses filmes, gostou deles ou não gostou, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em receber aí a sua opinião, tá bom? Muito obrigado por chegar até aqui, a gente se vê aqui no nosso canal Cinco Tons. Grande abraço pra você, agora você pode dar tchau. Falou, galera. Falou, galera. Assiste os filmes aí. E é isso aí. Segue as redes sociais aí. É verdade, segue as redes sociais também aí, a gente tem redes sociais, tem site, enfim. Segue as nossas redes sociais também, a gente tem Instagram pra vocês seguirem e dar risada das nossas besteiras lá. Enfim, tchau pra vocês. Chega.